Música Em comemoração ao Dia Estadual do Orgulho LGBT será realizado hoje no Parque Nova Poticabana, um evento com diversas atividades para a conscientização sobre os direitos do público LGBT e também um combate aos casos de violência. Para sabermos mais informações sobre o evento, nós vamos conversar a partir de agora com o coordenador do Conselho Municipal de Direito LGBT, Vitor Kozlovski. Boa tarde, seja bem-vindo, coordenador ao Alep TV Primeira Edição. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas que assistem à TV Assembleia e agradeço a oportunidade. Hoje realmente é um dia de comemoração, já que o público LGBT vem conquistando vários espaços e também conquistando cada vez mais seus direitos, não é isso? Justamente, para nós é uma data histórica, em junho de 69, foi um levante no bar Stonewall Inn, em Nova York, onde LGBTs que frequentavam esse bar bateram de frente com a polícia. Essa revolução tomou repercussão internacional e essa data hoje é histórica para o movimento LGBT moderno. E no Piauí é Dia Estadual do Orgulho LGBT, através da Lei nº 6002, de 2010, de autoria da deputada Flora Isabel. Quais são esses direitos que foram conquistados ao longo desses anos? Bom, o Piauí é a vangarra, realmente. Existem legislações específicas para a população LGBT, como a de criação da Delegacia de Direitos Humanos, que foi uma das primeiras do Brasil, a Lei 5431, de 2004, que prevê sanções administrativas em casos de discriminação em razão de orientação sexual, ou seja, discriminação contra a LGBT, tem a Lei do Nome Social, Centro de Referência LGBT da SASC, ESPED, carteiras de nome social de travestis e transexuais, o próprio Centro de Referência LGBT do Estado, Centro de Referência LGBT Raimundo Pereira, é uma conquista, porque é o equipamento social que mais potencializa ações para essa população. Da mesma forma, o Conselho Municipal LGBT. Então, a nível de Terezinha, nós temos uma grande conquista recente, em dezembro do ano passado, foi lançado, através do decreto, o Plano Municipal LGBT, que é um plano de diversas ações em várias áreas do governo municipal, voltados para o segmento. Como é que funciona esse plano? Bom, o plano, ele não é diferente de outros planos de políticas públicas. Através das conferências, são tomadas, junto com o poder público, os representantes das organizações LGBT, algumas resoluções. Essas resoluções serão a base para a formação do plano. Então, as secretarias da Prefeitura, que atuam com a área de direitos humanos, também, a partir dessas resoluções das conferências, planejam. E a nossa intenção agora, além de ter o planejamento, é incluir o Plano Municipal LGBT no orçamento do município, para garantir, obviamente, as ações a serem executadas ao longo do mandato do atual prefeito. Um dos pontos que a gente pode destacar também, dentre as conquistas, é também o casamento entre casais homoafetivos. Isso foi uma conquista bastante grande na evolução do tempo. Com certeza. E o Piauí, novamente, foi pioneiro porque, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, aconteceu, realmente, o Tribunal de Justiça do Piauí já ter tomado uma resolução específica, onde as pessoas, casais homoafetivos, podem, sim, diretamente nos cartórios, casar como qualquer outra pessoa. Ou seja, é um direito de todos e todas. Apesar dessas conquistas que o público LGBT vem alcançando ao longo do tempo, Vitor, é possível perceber que ainda há uma resistência por parte da sociedade, vamos dizer assim. Justamente. A gente tem que ampliar a nossa noção a respeito da própria LGBTfobia, a discriminação contra LGBTs. Essa população vem vivenciando essa discriminação ao longo dos séculos. Então, mudar essa cultura é algo realmente complicado. Para além dessas conquistas como as leis, equipamentos, planejamentos, que são feitos pelos entes federativos, através das suas esferas estadual, federal e municipal, nós precisamos, realmente, de um reforço maior na própria cultura de combate à discriminação. Uma cultura de paz, uma cultura de igualdade. E a educação é uma área bastante importante. Infelizmente, tem ações de fundamentalistas religiosos, como o da bancada evangélica, tanto a nível federal como o municipal em Teresina. Tivemos momentos bastante tristes na Câmara Municipal, onde apareceram propostas que querem tolher a discussão de gênero e de igualdade, de diversidade nas escolas. Sendo que ela é muito necessária na escola. Justamente porque o espaço escolar é também um espaço de discriminação. Então, é muito complicado querer proibir, discutir, por exemplo, a própria violência contra a mulher, que é vivenciada. O Piauí tem índices negativos sobre isso. Então, é importante fazer essas discussões. Um dos pontos que a gente pode destacar também, no caso dos travestis, é o uso do nome deles, né? Justamente. As pessoas travestis, as pessoas transexuais, podem procurar o Centro de Referência LGBT Raimundo Pereira, que fica na Rua Barroso, número 732, ao lado do Colégio Liceu Piauiense. E, através da Lei 5.916, de 2009, também de autoria da deputada Flora Isabel, é possível a expedição das carteiras de nome social para pessoas travestis e transexuais, tanto masculino quanto feminino. Então, ela garante que na rede pública estadual o nome possa ser respeitado. Eu já vi uma travesti até embarcar em um voo com a carteira de nome social. Foi bem mais tranquilo do que ter que usar, por exemplo, a sua RG com um nome ainda masculino. Além disso, além da carteira de nome social, o Centro de Referência e o próprio Conselho LGBT encaminham, em parceria com a Defensoria Pública para a Justiça, a solicitação de retificação de nome civil. Para além da carteira, algumas pessoas travestis e transexuais podem, sim, fazer a mudança em todos os documentos oficiais, desde a certidão de nascimento a título de eleitor ou eleitor. Uma mudança definitiva. Uma mudança definitiva, conforme o gênero que a pessoa expressa. Então, Vitor, a gente pode dizer que, ao longo desse tempo, todo esse público, o público LGBT, se sente mais integrado na sociedade, de forma igualitária? Eu acredito que é complicado aferir se realmente existe essa integração ou inclusão. Afinal de contas, os LGBTs ainda estão sendo vilipendiados, marginalizados. O mais básico, como a expressão da afetividade dessas pessoas, é proibido. Isso é, infelizmente, as pessoas se tolhem, não podem abraçar ou expressar a sua afetividade, independente de ser LGBT. Um pai com seu filho, geralmente, não abraça, não anda de mão dada, não expressa carinho em público. Isso é muito ruim. Então, é uma cultura muito forte que envolve machismo, sexismo e a própria LGBTfobia. Então, a gente pode falar que esse dia é um dia de comemoração, mas é um dia onde deve persistir a luta pelos direitos. Com certeza. É um dia de celebração da resistência contra a discriminação. Então, para além de celebrar, a gente amplia justamente a discussão dessas questões sobre discriminação e direitos humanos desta população. Então, a gente pode falar também que, infelizmente, apesar de todas as conquistas, ainda é grande o número de violência contra o público LGBT. É grande. Existem dados, por exemplo, do Grupo Gay da Bahia, dos relatórios do DISC-100, que é um espaço, um mecanismo de denúncia de violação de direitos, que apontam realmente que a violação de direitos LGBT no Brasil é grande. Infelizmente, os dados ainda são subnotificados. Pode ser que a violência seja muito maior. Como, infelizmente, as pessoas não têm acesso a diversos serviços, como as delegacias não estão preparadas para atender a população LGBT, isso é nível de Brasil. Existe essa descrença de que o LGBT que foi vitimado ainda vai sofrer uma vitimização dentro dos espaços que deveriam defendê-lo, como as delegacias, por exemplo. Então, é necessário ter uma lei a nível federal que criminalize a discriminação em razão de orientação sexual, identidade e gênero, para que as pessoas se sintam minimamente protegidas. Não vai resolver a questão cultural, mas uma lei, obviamente, vai coibir atos de violência como infelizes assassinatos que nós temos em grande número no Brasil. O preconceito ainda é o maior desafio do público LGBT? Com certeza, porque termos informações antecipadas ou de senso comum contra a população LGBT é muito comum, as coisas são reproduzidas de forma errônea a respeito desta população. É importante que nós tenhamos acesso às diversas informações, como as legislações, como os termos básicos, saber o que é orientação sexual, identidade e gênero, para que assim as pessoas possam evitar o preconceito. Porque o preconceito é uma ideia antecipada que nós temos a respeito de um segmento populacional, uma religião ou qualquer outra forma de preconceito. Todos esses assuntos que a gente está discutindo ao longo dessa entrevista vão ser discutidos também hoje no evento em comemoração ao Dia Estadual do Público LGBT. Eu gostaria que você falasse um pouco do evento. Bom, então aproveito para convidar todos e a todas que assistem a TV Assembleia para, a partir das 17 horas, participar das atividades do Dia Estadual do Orgulho LGBT no Parque Potecabana, na quadra ao lado da arquibancada. terão estandes informativos, outros serviços específicos para esta população e a queimada, que é um momento lúdico de usar o jogo de queimada, o jogo infantil, para potencializar essas discussões sobre gênero, sobre sexualidade. Então a gente conta com a participação de todos e todas. Sabemos que é um espaço onde todos os públicos participam das atividades, desde crianças a idosos, então é um momento importantíssimo para nós. É um evento aberto ao público? Aberto ao público. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa tem possibilidade de participar. Se quiser jogar a queimada, por exemplo, as inscrições são realizadas na hora do evento. Para além disso, teremos também algumas falas de representantes religiosos. Infelizmente, a intolerância religiosa também é muito comum no Brasil, no Piauí. Infelizmente, um terreiro recentemente, um terreiro de Umbanda, recentemente foi depredado. E teremos essas representações para fazer discursos de combate à intolerância religiosa e à discriminação contra a LGBT. Então está feito o convite do Vitor Kozlovski, ele que é coordenador do Conselho Municipal do Direito LGBT. Muito obrigada pelas informações e uma ótima tarde. Uma ótima tarde. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto